bom dia tudo aqui na área bom dia boa tarde boa noite eu não sei vocês vão estar vendo esse vídeo aqui é no caso esse vídeo aqui é para mostrar configurações que eu utilizo no DC aqui utilizando o EmuCenter 2 a versão que eu estou usando aqui do EmuCenter é a versão 7.1.0.1 tá no caso a mais recente aqui do programa estou aqui no Dream Quest vocês podem ver que eu tenho aqui o KVCQ, Grandia 2, Codiveron, Resident Evil e Sulcalibur aqui em relação aos Resident Evil no NULL CD não funciona o Resident Evil 2 só uma ressalva para o pessoal no caso porque eu estou utilizando o emulador no EmuCenter 2 justamente por causa da configuração de controle tá pessoal vocês vão plugar o controle de vocês aí tá ele vai estar identificando aqui na parte de cima tá é só precisar até dar um refresh aqui para ele tá atualizando caso vocês não tenham colocado antes de abrir o programa e aqui em configuração e aqui em configuração tá aqui tá o controle do em quest e aqui é só vocês apertarem o botão ó aqui olhe oachi do nulo bem aqui ó aqui ó aqui ó eu vou deixar o x eu vou fazer a linha xo quadrado é o y triângulo l r que start para cima para baixo esquerda direita para cima para baixo esquerda direita nessas últimos aquião é o analógico né Uma outra coisa importante aqui, quando vocês foram configurar aqui, deixa eu só abrir aqui de novo, deixa eu ver, é aqui em arquivos, aqui é a pasta da raiz do seu PC, que o Dream Quest tá aqui, o emulador, aqui vocês vão colocar no DC Sega Dream Quest e adicionar as Bios, tá pessoal? Algumas vezes não vem as Bios em alguns emuladores aqui do Emocenter 2, tá? Então você vai precisar praticamente do DC Boot Bin e do DC Flash Bin, tá? Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo o link pra poder baixar essas Bios, tá bom? E também do Emocenter 2 também pra vocês baixarem, tá? Então feito isso, com essa configuração do Emocenter, a gente pode abrir aqui o jogo, tá? Deixa eu colocar aqui de volta, ah tá, ele abriu aqui o... isso porque eu apertei aqui adicionar Então, vamos abrir aqui um jogo, tá? Vou abrir o Resident Evil 3, tá? Assim, pra eu estimar, pessoal, assim que eu abrir o emulador, eu tenho que fechar o Emocenter, tá? Aí eu fechando o Emocenter, aqui ó... This is Chopper Delta, preparing to drop off an area D-95070... What are they? No! Uh! 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 Oh! Preg��ögate! A men... Tudo bem, tá? Uh! 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 FIRE! Come and get him! Stop him! Don't give up! No! 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 Where did the face come from? No! I got him! Take this! Die! Do you want more? No! Tá, então a gente viu que teve uma caidinha de FPS durante a cutscene, mas como eu disse, é mais porque eu tô fazendo o vídeo, tá? É, jogando normalmente o jogo, não tem problema, vocês podem ver até o FPS lá em cima, ali em verde ali, pra bater no 60 FPS ali e tal, aqui vocês podem ver, ó, rodando. Tá, então eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá, qual as informações que eu tô usando aqui na primeira opção no DC, tô deixando ativado aqui o Dynarenk, tá, o Dynarenk, sei lá. Tá, o Enable CP Pass, tá, o tipo do cabo aqui, eu tô utilizando o VGA1, tá, RGB, aqui referente ao jogo, né, eu tô utilizando aqui a região dos Estados Unidos, né, americano, e tô utilizando aqui o NTSC, né, e é geralmente o que utiliza aqui o americano. No PowerVR aqui, a resolução, ela vem prioritário essa aqui, tá, não recomendo colocar nessa daqui, tá, as demais tá ok, tá, mas ela já vem clicada já nessa daqui, tá, que tá em HD. Aqui é pra deixar a borda, ou não, tá, no jogo, tá, na tela, na verdade, né. Aqui eu deixo estático, tá, geralmente vem essa opção aqui clicada, tá, mas eu deixo aqui, o sort aqui, eu vou deixar aqui no off, mais rápido, com menos acerto. Isso aí, porque isso aqui, é, vou te ver volume aqui, ó, eu deixo aqui no off, tá, rápido e sem sombras. Aqui eu deixo a opção do meio, tá, slow e good precision, ok. E aqui a textura eu deixo aqui, delete e invalidate, tá. Aqui eu tô mostrando no FPS, né, normal. Então, não tem problema. É, no Ike aqui, eu deixo aqui, ó, as condições de áudio, o DSP Emulation e o MultiCD DA, tá. Isso aqui eu vou deixar realmente clicado, pra ele mutar, porque senão fica duplicado o áudio, tá, não sei se é do VMU, não sei o que, mas eu deixo isso aqui mutado, tá. Aqui os demais aqui, é, pra configurar o controle, mas como a gente configurou lá no Emocenter, não há necessidade de configurar aqui também. Isso aqui eu deixo no oning, tá, não tem nada a mais aqui, tá bom. Então é isso, você pode ver que o jogo tá rodando aqui perfeitamente, não deixo também em tela cheia, tá. Não sei se é porque eu tô fazendo o vídeo ou não, mas ele buga, tá, pra mim. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. que possa ajudar vocês aí a tá, emulando o Dream Quest, né, como vocês podem ver, eu utilizei um no Center, no caso foi a melhor opção pra poder, é, emular o controle e tudo mais, tá. Mas é isso, muito obrigado aí a todos que assistiram o vídeo, deixe o like, comentário se me ajudou ou não vocês aí, e é isso pessoal, valeu, até mais, até a próxima live, até o próximo vídeo, falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.